Olá profissionais da depilação, você sabia que aqui na Cheiro de Brasil temos produtos pré e pós depilação? Aqui contamos com o óleo pós depil, indicado para depois da depilação em qualquer área do corpo, limpa os resíduos de cera e hidrata a pele. Temos também o gel pré depil, que é um hidratante refrescante com propriedades higienizantes, que prepara a pele para a depilação. E remove o excesso de oleosidade. Temos também o mousse retardante, ideal para depois da depilação ou como hidratante diário. E para finalizar temos o repuller, solução para prevenção dos pelos encravados, proporciona frescor e sensação de bem-estar, indicado para todos os tipos de pele. Esse e todos os produtos para depilação você encontra aqui na Cheiro de Brasil.